Galera, que tal nós nos tornarmos mestres de uma dungeon, um warlock, um estudioso das artes das trevas e construindo nossa própria masmorra, onde nós teremos que povoar com minions e fazer armadilhas e não deixar nenhum dos heróis entrar? É isso que eu vou mostrar hoje pra vocês em Narrowbook Dungeon Master. Link tá aí na descrição pra quem curtiu o jogo, vamos começar a jogatina que eu vou mostrar pra vocês. Nesse momento, pessoal, eu só tenho acesso a campanha, só posso mostrar a campanha pra vocês, então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Por décadas, o Dungeon de Narrowbook foi uma das jewelhas de crown do FANG. Ok, galera, eu vou tentar resumir essa história aqui pra vocês porque é um pouco longo. Primeira coisa, assim, consideração minha. Eu achei muito legal o storytelling que eles dão aqui, tá certo, pessoal? Eu acho que eles contam muito bem a história. Segunda coisa, eu vou pular isso aqui pra gente ir pra gameplay, onde eu estou mais interessado de mostrar isso pra vocês. Então, por isso que eu vou pular, mas eu aconselho quem for jogar, ler todo o conteúdo, ler todo o storytelling pra deixar o conteúdo mais imersivo, tá certo, pessoal? Vamos dar um skip aqui, ok? E daí agora ele vai dar um comando básico aqui, que eu vou pular pra falar a verdade. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, literalmente, é construir o banheiro pra galera, né? Usar o banheiro aqui. Vamos construir esse banheiro mais ou menos nessa região aqui, eu acho que tá ótimo. Vamos botar aqui a entrada do lado de cima. Além disso, ele pede pra gente colocar algumas latrinas aqui. E foi bom eu ter feito assim, grande, porque vocês vão ver que isso aqui vai ter que aumentar depois de tamanho, tá? Vamos colocar essa latrina lá no fundo, né? Uma aqui, outra aqui. Tá ótimo, vamos validar isso aqui. E agora a galera vai vir construir. Em particular, as animações no geral desse jogo, pessoal, tá bem interessante, tá? Você vê a galera batendo o martelo ali, você vê o barulho de cada uma das animações acontecendo. Cada bichinho tem uma animação diferente, enfim. Dá pra você perceber isso tudo, tá certo? Então deixa esse cara terminar de construir aqui. E eu já vou mostrar mais coisas pra vocês. Ok? Então essa é a nossa primeira missão. E agora nós temos que construir um dormitório. Mas antes de construir um dormitório, pessoal, eu quero clicar aqui na galera pra vocês verem. Isso aqui, por exemplo, é um visitante, tá certo? Ele veio aqui na taverna comprar alguma coisa pra comer, enfim. E isso nos dá dinheiro. Então o uso da taverna traz dinheiro pra dungeon. Esse cara aqui, ele é o nosso stewardship. Ele é o nosso tesoureiro. Ele que cuida do que vai ser criado, do dinheiro que entra, como que ele vai pagar os funcionários e tudo mais. Já esse cara aqui, ele é o nosso taverneiro. Repara que é um humano também atendendo a galera aqui, tudo certo? E tem um outro detalhe aqui, por exemplo. Essa mulher, ela é a nossa cozinheira, certo? Ela é uma humana que veio aqui cozinhar pra gente, que é bem interessante. E esse cara aqui é o dungeon master. Somos nós, tá? Nós estamos no papel dele. Ele manda aqui. Ele não tem muita paciência de mandar e gerenciar as coisas e tudo mais. Então ele manda os mínimos dele gerenciar. E ele quer aqui simplesmente ficar estudando e não tomando conta dessa burocracia aqui. Vamos fazer o dormitório que eles estão pedindo? Vamos aqui na parte de construção. Dormitório. E esse dormitório, pessoal, eu vou construir ele nessa linha aqui. Até metade aqui, mais ou menos. Eu acho que isso já é o suficiente. Nós vamos colocar a porta aqui na frente, vai ficar legal. E vamos colocar algumas camas. Acho que eram realmente elas colocadas assim. Repara, cabe exatamente três ali. Quero mais três aqui também. Vamos validar isso aqui e mandar construir. Beleza. Então agora é só esperar os consultores virem e a gente vai cumprir essa missão aqui. Missão completa. Com sucesso. Vamos para a próxima. Agora eu acho que ele vai falar sobre a taverna. A taverna está um pouco pequena, não é isso? Ok, exatamente. Vamos selecionar a taverna e daí ele vai mostrar algumas coisas aqui. Quantidade de pessoas que a gente consegue atender. Quantidade de mínimos que estão comendo aqui na taverna. Quanto que ela custa mensalmente para a gente e tudo mais. Então, beleza. Nós podemos modificar aqui a sala. E eles estão pedindo para a gente construir mais uma mesa aqui. Então vamos colocar mais uma mesinha aqui do lado. Simplesmente faz sentido. Validar isso aqui. Isso aqui já está ótimo. Vamos esperar simplesmente a galera vir construir. Vem um consultor lá. Bateando os martelos. Bateando os martelos. Está modificado com sucesso. Olha só o que está acontecendo. Mais alguém chegou, né? Vamos ver o que esse cara está querendo. Tá bom. Eu vou encurtar a história para vocês. Esse cara aqui é o nosso Sword Master. É ele que vai fazer o treinamento do nosso exército e tudo mais. É como se fosse o nosso general aqui. E agora é o momento da gente começar a construir a Guard Room. Por quê? Porque nós podemos ser atacados a qualquer momento. E tem um problema, pessoal. Nós temos entrada para a nossa dungeon desse lado. E nós temos entrada desse lado. Obviamente, essa aqui é a entrada principal. Então, eu vou colocar a sala dos guardas exatamente aqui na frente do portão principal. Por quê? Porque se alguém invadir a nossa dungeon, já vai dar de cara com a guarda. Então, eu vou colocar a Guard Room aqui. Eu vou colocar ela até... É uma ideia legal. A gente poderia construir ela até aqui, assim. Ah, gostei. Coloca ela aqui. Uma saída para cá. Uma saída para cá. Uma saída para baixo. Uma saída para cá. Beleza. Vamos colocar algumas mesas aqui para a galera descansar. Colocar uma aqui. E uma aqui. E talvez uma aqui. Perfeito. E vamos colocar aqui o Guard Locker. Que basicamente é onde nós teremos aqui a armadura dos criados. E daí isso aqui já é o suficiente para a gente. Perfeito. Vamos validar. Gastei milão nisso aqui. Uau. Mas tudo bem. Vai valer a pena. E isso aqui ficou interessante. Porque se a galera vindo aqui, já vai dar de cara com a sala da guarda. Bem interessante para nós. Essa galera construiu aqui. Repara. Desconstruindo ali. Ok. Ele mandou. Cada Guard Locker pode representar um guarda a mais que nós podemos ter. Então agora nós temos nove guardas. Porque nós temos nove Guard Locks. Eles já estão aparecendo aqui. Inclusive estou contratando humanos aqui para fazer a nossa guarda. Que é interessante. E eles vão começar a ser treinados agora. Mas... Mas... Isso é absurdo. Negativo. Isso é treinamento através de obediência. Para pensar é para desobedeir. Vamos lá. Eu sou o dobro, Rookies. Up two. Up two. Up two. Up two. Cara, esse jogo é muito interessante, tá? Lembra uma... Lembra bastante alguns outros jogos onde você tem que construir uma fortificação, melhoramente atacar e tudo mais. Mas nesse caso aqui você é o Warlock do mal. Ok. Conseguimos parar a guarda ou a invasão dessa vez. Ele pediu para a gente tirar a sujeira daqui, né? Eles já vão tirar daqui a pouco. Tem esse cara aqui que está reclamando. Está rolando. Qual o seu problema? Veio aqui reclamar de alguma coisa. É isso? Eles estão tentando se rebelar aqui. Na hora que eu clico aqui dá para ver que ele está reclamando e tudo mais, ok? Nós podemos simplesmente demitir ela, né? Tchau. Perfeito. Assim que a gente lida com as greves daqui. Ah, é muito bom. Agora nós precisamos construir o escritório do Revivax. Revivax é o nosso stewardship, tá? Vamos lá. Nós queremos o Revivax Office. Nesse lugar aqui, esse lugar aqui é interessante porque é onde os minions vão ser pagos, tá? Então eu vou tentar dar uma centralizada nele aqui. E eu acho que aqui, nesse lugar... Pessoal, acho que eu vou colocar nesse canto aqui mesmo para mim estar ótimo. Então vamos colocar lá só a mesinha dele. Validar isso aqui. Perfeito. Então isso aqui fica sendo o escritório do Revivax nesse momento. Agora vamos contratar alguém aqui. Vamos contratar justamente esse cozinheiro aqui. Mas ele é um cozinheiro work. Então ele vai conseguir produzir outro tipo de comida aqui para a galera. Isso é interessante. É isso que dá. Tem uma dungeon aberta ao público. Afinal de contas, a gente não vai ganhar dinheiro. Cara, é muito legal essa história. O cara é um mestre do mal. Warlock e tudo mais. Só que ele tem que deixar a dungeon dele aberta para ele ganhar dinheiro. É muito bom essa história. Bom, agora o que ele está pedindo aqui é para a gente construir uma cantina. Por quê? Se vocês lembrarem, aqui é a nossa taverna. Que inclusive não está sendo limpa, né? Deixa eu clicar aqui para ela começar a ser limpa. Aqui é a nossa taverna. Aqui a galera vem para beber e tudo mais. E acaba dando dinheiro para a gente. Mas o que acontece? Se você tem minion aqui a todo momento, os humanos vão começar a achar estranho, né? Um lugar meio estranho e tudo mais. Então por isso nós vamos construir uma cantina separada onde a galera vai poder comer. Tá bom? Então deixa eu construir ela. Talvez essa cantina eu centralize mesmo. Eu vou colocar essa cantina aqui no fundo, pessoal. Porque a cantina, salvo engano, nós temos que colocar várias coisas depois, tá? Então tem isso. Acho que isso aqui está bom. Três mesinhas para a galera comer. Os minions comerem aqui já estão suficientes. Beleza, agora ele está pedindo para a gente contratar um elfo doméstico. Eu não sei exatamente como fazer isso. Vamos contratar um elfo doméstico agora. E para contratar um elfo doméstico é só vir na parte de recrutamento aqui. Vamos recrutar esse cara. Ele vai chegar e eu acho que ele vai começar a limpar. É por isso que apesar de eu ativar a galera aqui para limpar, não estava sendo o suficiente. Olha só. Ponto de limpeza. Ok, ok. E a gente ativa aqui. Que era o que eu estava fazendo, mas não estava sendo limpo por conta disso. Eu já ativei. Aqui também. Aqui também seria interessante. Lá nos guardas também seria interessante. Sala do mestre eu preciso ativar? Também preciso ativar. Então perfeito. Ok. E agora pessoal, nós podemos de fato trabalhar aqui dentro do bedroom. Que era o que eu estava querendo. Nós podemos colocar alguns showers aqui, que parecem interessantes. A galera gosta de tomar banho. E podemos colocar o que mais? Só isso por enquanto. Vamos validar isso aqui. Deixa isso acontecer. Então agora nós temos um elfo doméstico e temos alguém para fazer a limpeza. E temos um manheiro para a galera tomar banho. Só que ele está pedindo agora para a gente contratar um elfo cozinheiro. Então o elfo cozinheiro ele está aqui. Vamos contratar. Ele faz diferente, tá pessoal? O orc, ele vai cozinhar carne e coisas desse tipo. O elfo, ele vai cozinhar verduras e outras coisas desse tipo. Então você precisa, você meio que precisa dos dois. Só que além disso, nós vamos precisar de um lugar também para esse cara cozinhar junto. Vamos colocar outro stove aqui do outro lado. Pode ser aqui. Perfeito. O que mais que eu preciso? Preciso de mais uma prateleira também. Dá para colocar aqui no fundo? Dá para colocar uma segunda prateleira aqui no fundo? Então perfeito. Aqui já cabe tudo para eles brincarem. Agora é só acelerar, deixar a construção acontecendo. E a galera tomando banho aqui, parando de reclamar. Muito bom. Ok. O que mais que a gente precisa fazer? E agora colocar quatro itens de decoração. Pelo menos. Vamos pensar, pessoal. Eu vou colocar duas estátuas de gárgula aqui na entrada. Acho que fica legal. Uma fonte aqui no meio. A galera vai passar e ver a nossa fonte. E alguns chests aqui no dormitório. Virou festa, galera. Virou festa. Mais alguém invadindo nossa dungeon. Que é isso? Isso aqui é o termo de condição de servidão. Ai, ai. Yes, em head ou yes? Muito bom. Ou você aceita o termo ou você aceita só que em vermelho, entendeu? Muito bom. Insano. Ai, tudo bem. Então, temos mais... Temos o que? Tudo bem. A gente tem que começar a satisfazer as necessidades de diferentes minions aqui. Nós temos diferentes minions trabalhando basicamente pra gente. Nós temos um elfo e temos um orc. E eles têm necessidades diferentes. Então, por isso que a gente tem que satisfazer necessidades diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Lá no... Vamos construir aqui uma break room. Que é onde a galera pode tirar um tempo, né? De dar uma descansada. E essa break room... Vamos colocá-la aqui. Vamos colocá-la grandona assim. Perfeito. Vamos colocar uma porta desse lado. E uma porta desse lado. Perfeito. Vamos validar isso aqui. Deixa que isso seja construído. E mais uma missão a gente vai conseguir concluir aqui. Perfeito. Com uma mesa de jogo, os minions vão ter uma distração. Ok? Agora ele tá falando sobre o prestígio e reputação. Como nós atingimos o nível 2, nós habilitamos novas construções. E agora nós precisamos modificar a taverna e colocar bebida e outras coisas que nós vamos ter acesso aqui. Legal. Vamos lá. Aqui, galera, vamos modificar isso aqui agora. Primeiro, eu gostaria... Eu acho até de aumentar essa taverna. Tô achando que a gente vai chegar a essa taverna, pessoal, até aqui, ó. Acho que faz sentido. Daí nós vamos colocar essa porta. Vamos colocar aqui os barris de chope. Simplesmente não faz sentido ter uma taverna que não tem barril de chope, certo? Consegui colocar do jeito que eu queria. Eu quero uma aqui mesmo e outra aqui. Eu acho que entre as mesas aqui faz muito sentido, né? Além disso, nós podemos colocar o buffet. Vamos colocar ele aqui e vamos colocar também o buffet dele. que vai ter carne. Perfeito, ok. Talvez mais uma mesa? Mais uma mesa faz sentido, né? Tô usando as mesas quadradas, que obviamente não cabe aqui. Porque cabe uma mesa redonda. Bota uma mesa aqui. Valida isso aí, hein? E tá ótimo. Assim a galera vai conseguir comer. Let's go! Agora ele tá pedindo pra gente colocar um barril, pessoal. Não sei exatamente que barril é esse. É de Sparrow. Barril de suco agora pra atrair visitante. Ah, muito bom. Vamos colocar um barril de suco aqui. Valida. E ficou faltando isso. Um barril de suco, dois de cerveja. Me parece bom. Ok? Feito isso. Agora nós vamos atrair mais visitantes e conseguir fazer mais dinheiro. Muito bom. E agora nós podemos conseguir um workshop. Pra que serve o workshop, pessoal? Literalmente pra produzir itens aqui e aumentar nosso estudo. Vamos lá. Vamos construir a sala de workshop. Essa sala de workshop, nós poderemos fazê-la... Fiz ela aqui no meio. Coloco uma porta aqui. Outra aqui. Vamos colocar ali os bancos de workshop. Validar isso aqui. Tá ótimo. Deixa que essa sala seja construída neste ponto. E aqui, literalmente, os minions, eles vão conseguir produzir tecnologia e coisas desse tipo. Vamos que vamos. Ok. Agora é hora de nós completarmos dois artesões. Eu tenho que vir aqui no recrutamento. Eu vou ir na parte de minions. E aqui nós queremos esse cara. Nós queremos mais um. Esse cara aqui. O salário que ele espera é zero. Qualquer salário pra ele tá bom. E ele... Ok. Ele fluta esse cara aí. Pronto. Dois artesões, pelo menos. E agora eles estão trabalhando aqui justamente na parte do workshop. E aqui produz ferramentas pra gente. Legal. Vamos deixar o filme aqui o que que tá acontecendo. Vamos ver nossa próxima missão. Agora ele tá pedindo pra gente atingir o nível 3 de reputação, né? Vamos tentar colocar uma decoraçãozinha aqui. Talvez isso nos ajude, né? Talvez com uma decoração aqui já seja o suficiente. Vamos lá. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Beleza, pessoal. Por que que eu decorei o lugar, tá? As decorações, ela aumenta o prestígio de cada sala. E aumentando o prestígio de cada sala, você consegue passar de nível mais rapidamente. E agora ele tá pedindo aqui pra gente colocar o quê? Escadas pra acessar o andar superior. Ah, essa parte eu ainda não tinha visto, galera. Isso aqui me interessa. Vou colocar essa escada aqui, talvez. Beleza. E agora eu posso conectar com a sala de cima. Uh, vamos validar isso aqui. Isso aqui realmente eu ainda não tinha visto, pessoal. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Não esquece que o link para o jogo tá aí na descrição. O jogo ainda tá em early access. Tem muita coisa pra ser lançada ainda. Mas já me agrada muito. É realmente um bom gerenciamento aqui de dungeon. O que que acontece, pessoal? Daqui a pouco vão começar mais aventureiros a atacar a nossa dungeon. E nós vamos ter que nos proteger mais, melhorar nossos soldados e coisas desse tipo. Literalmente um joguinho de gerenciamento aqui. Muito mais que um prazer se inscrever. Um abraço no arco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.